Alegria das manhãs No começo de estação Vem te vir, anel Vem te vir Brilho frágil de ilusão Vem te vir Vem te vir Vem te vir com o verão Boa livre por entre os jasmis E pousa no meu coração Vem te vir Vem te vir Vem te vir com o verão Boa livre por entre os jasmis E pousa no meu coração Vem te vir com o verão Vem te vir com o verão Vem te vir Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Vem te vir, anel Vem te vir Brilho frágil de ilusão Vem te vir Vem te vir Vem te vir Vem te vir com o verão Boa livre por entre os jasmis E pousa no meu coração E pousa no meu coração Vem te vir Vem te vir Vem te vir Vem te vir com o verão Boa livre por entre os jasmis E pousa no meu coração Vem te vir 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 Vou alivre por entre o jardim